Ecologia Residencial Itatiba, mais uma vez que eu vou te dizer, excelente oportunidade para você construir a sua casa aqui a menos de uma hora de São Paulo. Loteamento fechado, com infraestrutura para internet de fibra ótica, portaria 24 horas e sistema de segurança eletrônico, são 96 câmeras inteligentes aqui. Um lazer completo, piscina, campo de futebol, quadra de tênis, praça de piquenique, mais de 50 casas em construção. São terrenos residenciais de 400 metros quadrados e comerciais a partir de 800 metros quadrados e também duas casas prontas construídas pra vender. Super facilitado e olha a oportunidade que eles estão te dando, você pode parcelar a entrada em duas vezes, aproveita e usa o seu décimo terceiro. Vou falar de preço, hein? Terrenos residenciais a partir de 185 mil reais, entrada só 10% e o saldo é até 120 meses, hein? Tudo isso direto com a ITB Urbanismo, fechou negócio, ITBI e registro presentes pra você. E a casa construída a partir de 900 mil reais. Agende a visita no 975-425-888, Rodovia Rumi do Prado e Clómetro 13,5. Vem!